Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! E agora que eu tô na condição, cê vai ficar muito gatone de rolê com o pai, nóis vai de mercedão, com ouro no pingente, cê lembra nas antigas como era diferente, me lembra eu de joelho falando com Deus, também pedi a ele e ele respondeu, vai em frente meu filho, não tenha medo não, eu já te dei o dom, sabedoria e proteção, é, mas eu corri atrás, fui em busca dos meus sonhos, desisti jamais, sempre traçando novos planos, tudo tem sua hora e eu já sei, agora é a hora de colher o que eu plantei, eu tô realizando, o sonho da minha família agora eu tô portando, ai meu Deus, mas quem diria, o sangue de Cristo tem o poder, só basta acreditar e confiar pra tu vencer. Parti, litoral, ilha bela, é só fogo na vela, e agora nóis tá amigo, quem torceu contra a cair, cheguei, onde eu tanto queria, com sabedoria, e agora nóis tá amigo, voando pelo Brasil. E agora que eu tô na condição, cê vai, fica muito gatone de roleco, pai, nóis vai de mercedão, com ouro no pingente, cê lembra nas antigas como era diferente, me lembra eu de joelho falando com Deus, também pedi a ele e ele respondeu, vai em frente meu filho, não tenha medo não, eu já te dei o dom, sabedoria e proteção. É, mas eu corri atrás, fui em busca dos meus sonhos, desisti jamais, sempre traçando novos planos, tudo tem sua hora e eu já sei, agora é a hora de colher o que eu plantei, eu tô realizando, o sonho da minha família agora eu tô portando, ai meu Deus, mas quem diria, o sangue de Cristo tem o poder, só basta acreditar e confiar pra tu vencer. Parti, litoral, ilha bela, é só fogo na vela e agora nóis tá amigo, quem torceu contra a cair, cheguei, onde eu tanto queria com sabedoria e agora nóis tá amigo, voando pelo Brasil. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.